Boa noite a todos. Reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 22 de novembro de 2021. Declaro aberto os trabalhos da 15ª Reunião Extraordinária do Exercício de 2021, da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito ao secretário Valdecir Rático para que proceda a leitura da matéria constante nessa sessão extraordinária. Boa noite. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 48 de 2021, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 48 de 2021. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e diz, declaro encerrado os trabalhos e desejo uma boa noite a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto